Olá a todos sejam bem vindos ao canal hoje eu trago para vocês duas ferramentas da marca Ecolife que eu já tenho há algum tempo há mais de um ano eu já testei e tenho utilizado no meu dia a dia uma com mais frequência outra com menos mas são ferramentas boas e eu vou mostrar para vocês aí essa ferramenta multifunção multi ferramenta ou alicate multifunção da marca Ecolife e o canivete da marca Ecolife bom vamos ao multi ferramenta esse multi ferramenta que eu não levei em consideração na época a cor né amarelo com cinza e prata hoje penso em pintar ele mas não impede seu funcionamento essa parte amarela de plástico tudo de plástico porta amarela essa parte cinza com preto é uma capa de alumínio que foi encaixada sobre esse essa base de metal que é o esqueleto dele dele de de aço eu tenho bem conhecido aí alicate tem algumas funções em a serrinha corta tanto na ida quanto na volta sem para madeira tem aí um abridor de garrafa tem uma espécie de chave fenda pode ser usado aí também para sacar objetos alguma coisa que você queira sacar e não consiga com uma ponta pode servir também tem uma lixa para unha e tem uma lima do outro lado aqui esse outro lado mais ferramentas tem uma uma lâmina uma pequena lâmina veio pra mim com uma um fio razoável já usei corta mesmo corta bem até tem uma espécie de régua com uma medida aqui que não sei se é bem confiável essa medida não é serrinha tá porque ponta não corta tem outro abridor de garrafa ou abridor de lata nunca abri a lata nem a garrafa mas tá aí e tem uma chave philips nessa ferramenta multifunção é tudo em aço inoxidável famoso aço inoxidável que é oxidável então aí multi ferramenta da marca ecolife tem aquela molinha é uma multi ferramenta bom gostei já utilizei algumas vezes não é super resistente não pode exigir muito dele é capaz de quebrar mas tem uma resistência boa digamos assim ele tem esse travamento trava bem não gostei desse jogo que ele tem aqui não é por falta de aperto é claro que não dá pra comparar ele com uma gerber da vida tem outras marcas aí que são boas mesmo tem um sistema mais resistente e mais firme do que essa isso aqui já está tendo um jogo aqui na parte do alicate não fica totalmente reto é uma pena mas ainda é útil e também é mais pesado viu eu achei ele muito pesado então vamos aqui para o canivete o canivete da marca ecolife também eu comprei ele com essa coloração de gicamo se tiver as chaves você pode fazer manutenção dele tem um clipe aí para você colocar na calça uma parte da roupa da mochila tem esses furos aqui que deixa ali um desenho interessante você pode abrir tanto com a mão direito quanto com a mão esquerda o fio que ele veio um fio bom até razoável essa canivete que eu deixo no carro sempre utilizo ele para cortar aí alguma fruta pedaço de papel, plástico, abrir alguma embalagem ele é bem útil deixa eu ajeitar aqui aí o canivete da marca ecolife tem um sistema de travamento clássico sistema de travamento quando você abre ele ele empurra esse metal para o centro travando a lâmina para você destravar você só aperta aqui e volta a lâmina para você destravar você só aperta aqui e volta a lâmina o canivete é bom tem esses detalhes é de aço inoxidável oxidável né esse negócio de aço inoxidável é uma piada na verdade existe aços oxidáveis e outros aços que são menos oxidáveis no caso esse aqui é um pouco menos oxidável não sei o tipo do metal que ele é feito mas é bem simples e bem útil a lâmina aí vamos ver quanto que tem de lâmina tem cerca aí de de 8 centímetros de lâmina o total de dezenove centímetros e meio certo pessoal tá aí essas duas ferramentas já tem algum tempo se gostarem clique em gostei ajuda aí na divulgação duas ferramentas muito boas e um custo acessível até mais até o próximo vídeo